...estadões de Goianésia e também de cidades circunvisíveis. Meus amigos, eu quero aqui agradecer a cidade de Goianésia pela forma acolhedora que sempre nos recebe aqui. E quero também aproveitar, reforçar esse pedido, do seu voto, do seu apoio à nossa candidatura. Rafael Gouveia, 27123, vamos renovar a Assembleia, vamos trabalhar por uma política de espírito público que venha realmente atender as demandas do nosso estado e aqui do município. Quero dizer a todos vocês da cidade de Goianésia, conte comigo, vamos mudar Goiás. Rafael Gouveia, 27123. O professor me abençoe. Só isso aí, viu? Eu abençoe você. Escolha certo, escolha Rafael Gouveia. Tamo junto.